Música Boca de Ouro é uma das obras mais abertas do teatro de Nelson Rodrigues no sentido de permitir diversas leituras. Nas encenações permite até mesmo a variação do gênero dentro do mesmo espetáculo, sem a quebra da coerência para o todo. Isso porque as narrativas de Guigui são as suas impressões. Guigui é a ex-mulher do Boca de Ouro, obedecendo a instabilidade dos seus humores e emoções no decorrer da entrevista. Vamos então ver mais Boca de Ouro com Marco Rica. Música 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 E hoje o Cine Cultura traz um grande espetáculo, uma grande homenagem do SESI e de todos esses atores que estão no palco, a Nelson Rodrigues, centenário de Nelson Rodrigues. Rica, fala um pouco sobre Boca de Ouro. Eu estou curioso, eu fico imaginando, não assisti o espetáculo, mas o que eu vou encontrar no palco? Olha, primeiro eu acho que encontrar essa peça, a gente tentar manter o que o texto já tem, porque o texto é muito vigoroso, muito preciso, então a gente nos apoiarmos muito nisso, na qualidade da leitura desse texto que é a do Brás, e dar credibilidade a esse personagem, de alguma forma, com todas as suas nuances, com todas as suas maldades, vilanias e comédia. Guigui, o vilão, fala um pouco desse homem de madureira, temido e amado ao mesmo tempo, ninguém sabe quem é ele, só uma pessoa, a amante vai poder dizer? É, eu acho que a Guigui, que ela conta essas versões, que a gente também não tem certeza se é exatamente como ela conta, mas são as versões que ela conta, do caso. Agora, ele é, eu acho que é um, não deixa a turma de ficar falando isso, mas existem muitos bocas de ouro e por aí, pelo Brasil, mas é natural que num país onde a gente... Bom, estamos com um caso de boca de ouro hoje em Brasília, é verdade, é. Pelo amor de Deus, vamos ter tempo com isso, por favor. É, eu acho que as referências estão aí, né, o Rio de Janeiro é muito engraçado como você... Eu tô lá, fico nessa coisa de há 20 anos trabalhando lá, e cá e tal, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em São Paulo é um pouco mais difícil você encontrar os bicheiros de São Paulo, no Rio não, o Rio como é muito menor, ali a zona sua é pequena, tal, a Barra da Tijuca, você convive, você encontra, né? Ele convive na comunidade, normalmente ali, não... Normalmente, e na verdade ele é aquele cara muito temido, mas muito amado ao mesmo tempo. Eu vi, isso eu vi, presenciei bicheiros dando a mão e as pessoas beijando a mão. Ô louco! Quer dizer, não é uma coisa folclórica, é real no Rio de Janeiro. Uma coisa de papa já, né? Exatamente, é o seu, aquele que numa hora de um aperto numa família, ele é capaz de estender uma mão, dar um remédio, oferecer um não sei o quê, mas também... Um homem muito bom e muito severo, é um endeusado. Exatamente, é temido, muito temido e ao mesmo tempo muito amado, né? Nelson Rodrigues, vamos trabalhar com o texto de Nelson Rodrigues, acho que o ator, isso, está falando com a Luísa, Luísa, todo ator se forma, geralmente, faz algum trabalho de Nelson Rodrigues. Com você também foi assim, rica ou não? Ou você conviveu com o Nelson com o passar do tempo? Não, eu não, eu, como sou muito paulista, né? Então é... Você é paulista, você é nascido aqui em São Paulo? É, eu sou nascido aqui em São Paulo, então... Está em casa, então, nem frio está passando. Não, não, exatamente, é. Maria deve estar com mais frio. Eu, na verdade, tive o meu contato com o teatro, ele veio muito mais... Eu vim de teatro de grupo, né? E eu tive uma relação que foi muito profunda com o Plínio Marques, que é o nosso representante paulista, assim, né? E o Nelson foi aos poucos, quer dizer, obviamente eu tinha essa admiração, conhecia, via alguma coisa, mas nunca me imaginei fazendo um Nelson Rodrigues, efetivamente. Então, na verdade, foi uma... Quase uma insistência do Brás, assim. Teve um momento que o Brás falou, mas é você? E eu falo, mas Brás, eu não sei se eu sei fazer isso. E o Brás, ele toma a gente por completo, né, meu? É muito... Em três palavras, você já... Ele é muito intenso, ele é muito apaixonado pela obra, ele entende disso, ele é muito apaixonado pelo teatro. Então, é um cara que me trouxe pra cá. E eu sou muito grato a ele ter me puxado, porque talvez eu não fizesse. Talvez eu não produzisse um Nelson Rodrigues, né, como produtor e tal. Eu não... Talvez eu não fosse esse o autor. E eu acho que ele me apresentou, não só ao Boca, que era uma peça que eu já conhecia e tal, mas a outras peças. Eu fiz a leitura, a primeira leitura aqui do César e da Mulher Sem Pecado, que eu também já conhecia, mas é engraçado, quando você faz a leitura pública, como você vê que a... Como a peça funciona, né? Então... E tem aquele pega pelo personagem na hora que você lê, se se envolve, assim, meu, eu não consigo largar mais disso, ou não? Você tem aquela separação entre ler, fazer a leitura, e sair e pensar depois? Ah, não, eu não levo o personagem pra casa, não. Não, até porque eu trabalho demais, senão eu vou ficar um deve mental daqueles... Não, é muita informação, né? Eu já tinha uma época na minha vida que eu vivia mais na ficção do que na realidade. Acontece isso? É, porque você sai de um... Você filma, faz novela, faz teatro, quando você vai ver, você tá 14 horas por dia vivendo personagens, e sobra pouco tempo de você, né? Se um personagem é bonzinho, vai lá, você quando é vilão ainda, eu quero sair mal doido. E aí você tem pouco tempo pra sair, beber, comer, né, e tal, quando você vai ver, você não tem vida social, você tem a vida ficcional. Então você vive aqui, né? Ou no palco, ou num set de filmagem, ou... então, é... Porque a nossa profissão é uma profissão apaixonante, né, que não sei se todos são como eu, mas eu gosto muito do que faço. Então, também já mistura o lazer com a profissão, fica tudo a mesma coisa, né? E cinema? Você tem uma grande paixão pelo cinema, né? Eu tenho gosto. Eu tava um pouco parado, saí um pouco do cinema também, porque depois que eu dirigi e produzi um filme, eu falei, vou dar um tempo. Agora eu volto a filmar com a Lina Chami, em agosto, que é uma diretora que eu amo aqui de São Paulo. eu fiz o Via Láctea com ela, e agora eu vou fazer Os Amigos. Os Amigos? É, com ela... Um pouco desse trabalho pra nós? Ah, é um filme bonito, é um filme que fala sobre amizade, e é um filme que é de dois amigos de infância, então tem os personagens, eles adultos e eles jovens, e são esses encontros e desencontros. Começa o filme com a morte de um deles, e aí vão resgatando essa coisa toda, e na verdade é um grande encontro entre um homem e uma mulher, que é a Dira Paz que vai fazer, no final que acaba se transformando essa coisa da amizade num grande amor, assim. E o cinema nacional, produção total, sempre com coisa nova, conquistando mais espaço, conquistando mais público, mas faltam salas pro cinema nacional. Eu insisto um pouco nesse assunto de faltar salas, porque tem que abrir espaço pro cinema nacional, senão o público não tem acesso. As pessoas continuam entendendo como o cinema nacional é um gênero que eu não gosto, ele não é um gênero que eu não gosto. Ele tem comédia, romance, drama, ação, como todo outro filme, né? É, eu tive essa experiência, não só com o meu próprio filme, mas com, sei lá, 20 longas, ou mais de 20 longas que eu fiz, que muitos deles entram em cartaz um dia, e no outro dia já tiram, porque não tem espaço, então eles têm, vem outro filme atrás, que é o Arrasta Quarteirão, que eles chamam, se você não lotar uma sala inteira em todos os horários, eles tiram você, e ninguém lota a sala o tempo inteiro, entendeu? Então o cinema nacional é sempre empurrado, porque as salas são dominadas pelas distribuidoras, que também são controlando tudo, então falta muita sala. E falta sala pra dar acesso ao público. Como aqui o SESI dá acesso ao público, e isso é muito, isso é fascinante, um dos motivos de fazer com que eu venha fazer essa peça, é o acesso que o público tem, é gratuito, barato, o metrô tá na porta e tal, e o público tem, e o cinema não dá, porque o cara tá que pagar 18 reais um filme, mais uns 15 reais a pipoca, que na verdade eles fazem cinema pra vender pipoca, parece, né? Não, não, é mais caras vezes do que entrar. Exatamente, então eu acho que tem que dar acesso, e construir mais salas, falta muita sala de cinema, falta a gente ter algumas leis que garantam, não que protejam, porque a proteção parece uma palavra feia, mas que garantam... Parece imposição, que não é essa a questão. É que garantam que a gente tenha, pelo menos as mesmas armas. Você devia ter um incentivo fiscal, pra poder fazer o cinema nacional ser mais barato no cinema, você assistir um filme nacional, você paga menos, não seria uma ideia, seria uma forma? Tem, tem, já existem vários mecanismos, mas mesmo assim ele é menor do que a força da grana que entra, a força de multinacionais que entram, e que fazem isso há muitos anos, e que sabem ganhar um mercado, né? Então eu acho que, na verdade, a gente tem que conseguir popularizar, isso é intervenção governamental, isso é vontade política, e espero que isso aconteça rapidamente, porque o público é ávido por assistir, Eu, quando fiz meu filme, eu mesmo não sou o meu filme, eu saio por aí mostrando o filme, e vejo o quanto... Você passa em parça pública, aquele silêncio, as pessoas assistem com vontade de ver o cinema nacional. Eu tenho uma videolocadora, tem duas lojas, e cada vez que eu chegar do cinema nacional, eu faço questão de sempre tentar comprar, manter aquela coisa, ter na prateleira as pessoas chegarem, e antes de tudo as pessoas se envolverem. Até o fim, com a proposta, eu dei algumas locações, as primeiras locações, para, vamos fazer girar, propaga o assunto, vamos assistir mais, vamos ao cinema, vamos prestigiar, porque o cinema é o nosso cinema, né, Rica? Eu acho que a gente é bom. Se fosse mal feito, a gente poderia até dizer, não, realmente, nós estamos com grandes filmes, estão sendo produzidos, em média, 50, 60 filmes por ano. Claro que no meio disso, tem filme que não é bom, assim como os americanos fazem mil, e só... Dois é bom. E cem, vai que seja, ou seja, 10%. Então, acho que é isso, a gente dá um pouco, e eu acho que isso tem muito a ver com a imprensa também, a imprensa dá o espaço, agora, ao mesmo tempo, eles nos tratam como mercadoria, porque quem anuncia mais, anuncia mais, tem mais espaço no jornal, é natural. E as sextas-feiras, se você abrir o jornal, você vai ver o tamanho de anúncios das multinacionais, e são fortes. Então, eles têm que garantir a capa do jornal, têm que garantir páginas inteiras para esse determinado tipo de filme, e para a gente, em alguns momentos, eles nos oferecem. Se não, vai lá, sai uma lotinha, sai um negocinho, então, tem que ter uma colaboração de todos também, para a gente seguir firme. Quem escutou, entendeu bem o recado do Henrique aqui. Agora, Boca de Ouro, não sei, fazer um convite para quem está em casa. Então, olha, assistam a partir de 28 de junho, nós vamos estar aqui de quinta a domingo, variando o Boca de Ouro, que eu faço, com a falecida, que a Maria Luísa faz, com um grandissíssimo elenco aqui, Gésio Amadeu, e companheiros maravilhosos de teatro, que fazem as duas peças ao mesmo tempo, e nós vamos estar variando, é só pegar a programação aí, às vezes quinta e sexta tem boca, às vezes sábado e domingo tem boca, às vezes tem semana inteira boca, então, até dezembro, no mínimo, eu estou com Boca de Ouro aqui em São Paulo, no SESI, nesse teatro, venham aqui, peguem o ingresso, ou quando pagar, paguem pouco, porque o inteiro é 10, e meio é 5, nos finais de semana, e conto com a presença de vocês, e de todo mundo, e apareça. Obrigado, Ricardo. Obrigado, querido. Malandro é malandro, mané é mané Malandro é malandro e 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 mané é mané Pode crer com ele. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br Também temos o blog cineculturatv.blogspot.com E o Twitter, Cine Cultura e Cine Cultura TV. E nas mídias sociais também. Facebook, tá batendo tudo. Jornal Pioneiro, parceiro do Cine Cultura e a revista Circulo ou Conceitual. Um grande beijo, até a semana que vem, com muito mais de Cine Cultura. E na semana que vem.